Bom dia galera, são 9h20 da manhã, estamos passando aqui por São José, Palhoça, Florianópolis, sentido norte Dela 101, estado de Santa Catarina, hoje dia 14 de março de 2015, 27 graus, esperado não pegar nenhum tumulto aqui, esse trecho que dá muito trânsito, tem que torcer Eu trouxe para não andar em rosca Esse trecho aqui, o trânsito, é uma loucura, os caras saem de lá e entram de qualquer jeito, não querendo passar por cima do outro Tem que ter muito cuidado, manter muita distância, dá muito engavetamento aqui, olha a distância que eu estou do outro veículo Já vou mudar para a faixa da direita lá, estou saindo daqui para poder, esses carros que estão segurando aqui vão entrar logo ali Tem operação de obra ali, o caminhão tem que andar na direita aqui Galera, trânsito, fluxo muito forte, mantinha a distância É muito fácil, é fácil, não é raro você ver caminhão envolvido Engavetamento aí, nesses trechos urbanos aí, olha Para manter esse colado, deve caminhão um subir em cima do outro Bater na traseira do outro, se arrebentar todinho Vou andar muito colado Os caras colocam um radar de 80 km por hora, os caras passam 30, 40 km, achando que vão ganhar um bônus com isso Oh meu Deus, por isso que está trânsito E eu querendo passar para lá e não dá, olha que raiva Vou achar um espacinho aqui e jogar para lá Olha o tipo de uma puqueira, mas é um doente mesmo Costurando para um lado, costurando para o outro Não vai longe não Ali é a entrada que vai para Florianópolis Para a ilha, mas propriamente escrito E aí Vou te dar uma pua Eu não acho que acho que não foi Esse governador Mário Covas Ganhou de nome em rodovia Onde você vai tomar Uma rodovia com nome Governador Mário Covas Morreu político Morreu de politiquice A vida inteira na política Hoje é sábado galera Mas esse trecho aqui Durante a semana Isso aqui é um inferno É pior que vai virar o Tietê É pior que qualquer outro Caramba Porque ainda aqui Não tem fiscalização nenhuma Sabe E cada um por si Dentro de todos Falou galera Fica o Registro aí Um abraço pessoal de São José, Florianópolis Palhoça Deslocalizado Está aí para o próximo Itajaí, Joinville, Itapema Iguaçu Celso Ramos Só da região aí Até depois galera E aí E aí E aí E aí E aí